Olá meus amigos, hoje eu vou apresentar para vocês uma cerveja brasileira da Tupiniquim temos aqui a Summit Apa ela tem 350ml tem 5% de álcool e uma cerveja tipo American Pale Ale o rótulo é muito legal aqui parece que tem um Hulk, sei lá, um cara forte muito legal, achei muito, muito, muito legal esse desenho, tá? então vamos experimentar tapinha da Tupiniquim muito legal o desenho também e vamos servir aqui no meu copo Paint bom, a cor é uma cor dourada bonita a carbonatação bem baixa, a formação da espuma também baixa mas é uma cor bonita, transparente tá legal vamos ver no aroma no aroma é o lúpulado nossa, lúpulo muito legal o cítrico frutado do lúpulo bem legal, gostei vamos ver agora no paladar, saúde meus amigos é uma cerveja seca tá bem suave muito suave eu achei bem suave o amargor também tá bem suave dá pra sentir o lúpulo mas ele tá bem, bem, bem suave acho que uma cerveja pra aqueles que estão iniciando no mundo das cervejas especiais poderia começar com essa cerveja aqui porque uma cerveja bem sutil no paladar não, ela não não tem um amargor rasgante nem nada 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 pelo estilo tá bem suave eu acho assim pra aquele que tá começando é legal eu achei legal também se você tá num churrasco e quer beber só uma cerveja uma apa essa seria uma cerveja legal pra ficar bebendo porque tem um drinkability bastante alto e ela só tem 5% de álcool então tem o mesmo teor alcoólico de uma cerveja normal tipo Pilsen sabe então daria pra ficar bebendo essa aqui todo dia todo dia não a todo momento no churrasco é uma cerveja que eu recomendo a da Tupiniquim a Sumit a Pa saúde olá gente se você gostou desse vídeo compartilha com seus amigos mas se você não gostou compartilha com os inimigos afinal de contas a gente tá aqui pra dividir todas as experiências ok tchau sim